A indústria automobilística tem usado aços formados por microligas de nióbio, pois além de garantir a segurança do motorista, seu emprego demanda menor quantidade de aço na estrutura do automóvel, tornando-o mais leve e consequentemente reduzindo o consumo de combustível. A vantagem do uso das microligas de nióbio em aço em relação à segurança automobilística deve-se às propriedades de quê? Bom galera, como a própria questão já comentou aqui, nós devemos procurar alternativa que esteja relacionado com o aspecto de segurança automobilística, então a vantagem do nióbio em relação ao aço. Então nesse cenário, na minha avaliação, a gente poderia eliminar facilmente quatro alternativas que a gente consegue analisar que pelo contexto faz sentido eliminar. Então cara, a questão da condutibilidade elétrica nesse contexto aqui de segurança automobilística, a vantagem do uso de microligas de nióbio em aço, né, que fala de tornar mais leve e reduzir o consumo de combustível. Cara, a questão de conduzir bem corrente elétrica, pensando, né, na estrutura do automóvel, cara, não faz sentido a questão da condutibilidade elétrica ali, tá? A propriedade de eletropositividade, que é a tendência de se afastar dos elétrons, né, de perder elétrons em uma ligação, cara, também não é o ponto, a eletropositividade que relevância tem aqui dentro desse contexto, então eu poderia eliminar a letra C. E novamente, a letra D, e por último a letra E. Percebam que com essa simples análise a gente já chegaria na letra A, que vem ser a alternativa correta para essa questão. E aí se você para para ver, pô, densidade, o que tem a ver com isso daqui? Então quando a questão fala, né, de tornar a estrutura lá mais leve, isso está relacionado com a densidade do nióbio, né, lembrando que a densidade é uma relação de massa por volume. Então essa propriedade é o que faz, né, o carro se tornar mais leve quando você utiliza essas microligas de nióbio. E a outra propriedade que também faz sentido demais aqui seria a propriedade de tenacidade, que está relacionado justamente com essa questão da resistência. Então a alternativa A vem ser a correta para essa questão, e na minha avaliação, como professor, eu imagino que os candidatos devem ter pensado mais ou menos como eu imaginei aqui nessa questão aqui, que é o desenvolvimento do vídeo, que é, poxa, o que condutibilidade elétrica e eletropositividade tem a ver com esse contexto? E aí com base nisso a gente eliminou as quatro alternativas, só restando a letra A, beleza? Então é isso galera, eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado a entender porque que a letra A vem ser a alternativa correta, mas além disso entender também a estratégia de resolução, né, de eliminação de alternativas para poder aumentar as chances de acerto. Então é isso galera, um mega abraço e até a próxima!